Bom dia, meus amores! Vamos a mais uma correção de história. Vocês irão abrir o livro na página 48, onde nós iremos corrigir as duas questões que faltaram. Na questão 3 diz assim, leia os balões de fala e complete com o nome dos parentes. No primeiro balão, a mãe do meu pai é minha avó. Essa seria a resposta. O filho da minha tia, ele é meu primo. O filho da minha irmã é meu sobrinho. O filho da minha filha é meu neto. E na questão 4, vocês circularam os parentes que vocês têm. Essa é pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de história. Vocês irão abrir o livro na página 49, onde nós iremos estudar hábitos e costumes das famílias. Como será que você e sua família vivem no dia a dia? Como será a rotina de vocês? Será que vocês estão agindo certo? Estão obedecendo o papai e a mamãe? A tia vai iniciar a ler o texto e em seguida irei explicar. Os bons hábitos familiares, que são estabelecidos diariamente, fazem com que os membros de uma família possam desfrutar de momentos agradáveis juntos. Os hábitos e costumes variam de uma família para a outra. Cada família tem seus hábitos e seus costumes. Tem família que costuma jantar perto da televisão, na frente da televisão. Como tem família que gosta de jantar sempre na mesa, juntos. Numa família, todos têm de colaborar para que o todo funcione bem. Assim, cada membro da família tem direitos a serem respeitados e deveres a serem cumpridos. Não é só na escola que existem regras, que existem direitos e deveres. Na nossa casa também. Tanto a mamãe e o papai têm que seguir regras, né? E têm os direitos, como vocês como filhos também. Observe as cenas abaixo dos membros, né? Que uma família pode fazer para ter um bom convívio. Aqui a tia expôs algumas imagens. A primeira imagem, essa é muito importante. Será que você em casa arruma o seu quarto? Será que você em casa, ao terminar de brincar, organiza os seus brinquedos? Essa maneira é a mais correta a se fazer. Porque tem crianças que brincam, mas que a responsabilidade de juntar os brinquedos, de arrumar, fica para o papai e para a mamãe. Isso não está correto. Terminou de brincar, ou sozinho, ou com o coleguinha, né? O amiguinho que você chamou para brincar, você vai, chama e deixa tudo organizado. Essa daqui é muito importante. Lembra que o Sr. Isaías fala lá na escola, que nós devemos cuidar do meio ambiente. Aqui é uma criança regando as flores. Lá na escola, o que ele mais pede para a gente fazer é não arrancar as flores. Porque tem gente que arranca por maldade. E isso nós devemos é cuidar do meio ambiente, não arrancá-las. Essa daqui nós temos que ter um momento em família. Ajudar o papai e a mamãe, sempre que eles precisarem. E a última, espero que essa aqui vocês estejam fazendo para a mamãe. Nesse período, né, que nós estamos afastados da escola. Que é ajudar a mamãe a arrumar a casa. Não é arrumar toda a casa, ter o serviço pesado. É guardar uma louça, quando a mamãe pedir. Limpar algum móvel, né, que está sujo. E vocês têm que sempre procurar ter harmonia com a família de vocês. Procurar sempre seguir as regras, as regras direitinho. E obedecer sempre o papai e a mamãe e outra pessoa mais velha que você. Espero que tenham gostado da aula. Na página 50, vocês irão fazer a atividade. Na primeira questão, pede para você observar a cena. E escrever o que cada membro da família está fazendo para colaborar uns com os outros. O pai, o que é que ele está fazendo para poder ajudar em casa? A mãe, o que será que essa mamãe está fazendo, hein, com seu bebê? E os filhos, o que será que os filhos eles estão fazendo para colaborar, para ajudar em casa? E a 2, você vai pintar a cena e marcar um X no que ela está representando. Ela representa uma ação de desrespeito ou uma ação de colaboração? Boa atividade e até a próxima!